O que foi mais complicado hoje enfrentar esse Atlético? O desgaste do último jogo. A gente trabalha com indicadores, vocês sabem que eu não uso desculpas aqui. E nós tivemos a melhor performance do ano física desse último jogo. O Pimpão, o Roger, Lindoso, o Bruno, o maior número de ações de alta intensidade e quilometragem também. E a gente tinha um desgaste. E tinham dois jogadores em atenção. Nós tínhamos indicadores que eles estavam em atenção, que não poderiam fazer o jogo todo. Ou a gente segurava e eles não jogavam, ou a gente botava... Meio tempo foi o que eu fiz com o Matheus, ele estava em atenção, e o Pimpão dei mais de oito minutos, que eu botei o Guilherme. Então já eram duas substituições certas, independente do placar. Até de repente, essa situação de questionário. Mas se o Matheus estivesse muito bem no jogo, eu teria que tirá-lo, porque senão eu ia perder ele para o restante. Então, como o Atlético também preservou o Cazares, preservou o Fred, você tem que usar esses indicadores. E no nosso caso, principalmente, pelo nosso jogo muito desgastante, e nós tivemos um dia a menos de descanso, que eles jogaram na quarta e nós jogamos na quinta. Então, para a gente, foi muito desgastante. Mas, mesmo assim, outro adendo, nós tivemos os melhores indicadores, mas o Atlético teve as melhores chances. O Jefferson fez grandes defesas ali, foi uma partida maravilhosa, mas nós tivemos mais posse, nós tivemos mais cruzamentos, tivemos mais finalizações. Mostra que isso nem sempre quer dizer que você mereceu vencer. Foi um jogo muito difícil. Alguns jogadores poupados também do Atlético, mas muita qualidade, o elenco do Atlético. Então, você jogando em casa, eu acho que no brasileiro é importantíssimo você conseguir vencer em casa, você conseguir ir longe dentro da competição. Nós não conseguimos vencer, mas nós fomos valentes e buscamos o nosso resultado até o último minuto. A equipe, mesmo desgastada, ficou notório isso hoje, porque a equipe estava muito cansada, ela foi valente e buscou um ponto. Um ponto é bom jogando em casa? Não. Mas, pelas circunstâncias, não deixa de ser. A equipe, mesmo desgastada, ficou notícia.